O Brasil de Pelotas fez ótima campanha surpreendente no Brasileiro de 85, chegou em terceiro, mas perdeu para o Flamengo no Maracanã. O novato Bebeto com a número 10 fez o único gol da partida através de pênalti. Dia 10 de julho de 85 no Maracanã, Flamengo 1, Brasil de Pelotas 0.